o cara é outra coisa o cara é outra coisa o cara ele agachou e levantou e tomou a bola eu peguei o cap e a mochila só isso que eu queria só isso aqui ó ó a macrose do mano tipo a macrose do cara tava no single velho ele começou assim ó tá ligado só que tipo ele atirou igual assim tá ligado igual no automático aí que o cara se vendeu ele poderia ter falado que era bug do jogo o cara se vendeu velho aí depois tipo todo mundo começou a usar ele de macro daí ele falou ai ele mostrou o razer né depois de muito tempo ele tinha que mostrar na hora nem pra ele apagar ele mostrou depois de uma semana ele mostrou e tava lá com o macro ele falou não mas esse macro aqui usava no no outro jogo esse daí tava no muro em branco ai o outro ta no muro não era o outro esse aqui tava na placa ta no muro ai ta no muro ai o outro ai o outro eu vou pegar o m24 dele papai me fui com a sinedrian mano isso é muito estranho tá ligado olha pra essa janela aqui ó ó tá na minha live essa janela aqui se eu dar pra ver através do quarto dela ai eu humilho não da ai não zebra o cara quase me derrubou tem dois caras nos últimos andares dos prédios to vendo não ai ele ta fazendo h&e em mim não acerta não se essa h&e pegar em mim eu vou ficar bolado não tem como ele te fazer h&e cara eu não to vendo ele não ta louco ai o cara fez h&e dentro boa ai agachou terceiro andar tem um em baixo tem um em baixo ta b f*** eu quero subir do cheiro não escuta aqui ele já tem minha info ah sei ai o cara ta no segundo andar por que tu joga solo cara é duo vei ai é muito costume então mano é dois quadros tem outro cara em cima de tu é duo né squad é outro duo é outro duo é em cima? tem em cima tem em cima tem em cima o tiro pega no teu corpo morto tá acontecendo que não aparece teu corpo morto pra mim porque eu to usando com a arena hate e some o corpo morto eu também uso e o som do kit fica diferente e do passo também o passo? fica tudo diferente o passo? não cara fica diferente lógico que não como é que vai mudar o passo? por que que os cara não entra assim pra mim? por que tu não faz os cara entrar assim? tu tem que fazer a oportunidade é verdade que legal que legal até gosf até gosf até gosf até gosf o cara mandou que legal que ela acreditei pera ai nossa esse foi o drive mais feio da minha vida não encaixou tá legal quando não encaixa o cara jogou muito também deu um spray em pé todo torto pra esquerda sabe o que eu pinei? eu sei mano que ali ali na na munição reserva tava 313 me inspirei no doctor cara tá ligado? tudo faz um sentido tá tudo interligado velho tá acabou com os cara eu nem tava olhando direito porque eu tô olhando pra segunda tela o cara deve ter ficado puto mano camper que show os cara me chamando mano eu tirei a tela velho como é que eu tirei a tela? ó a moto ó a moto ó acertei mano eu acertei velho mano eu acertei mano eu acertei mano eu acertei mano eu acertei mano você pega a galera ai meu deus você pega a galera a uma a ca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá. Mano, o cara agachou e levantou e tomou a bola. Essa bala eu fiquei mirando pra ver onde é que ela ia. Ela foi como... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.